Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Exact change can purchase their tickets at the express ticket booth. Exact change can purchase their tickets at the express ticket booth. Next station, Faria Lima. Passageiro, neste domingo, as estações da linha 4 amarela estarão fechadas. Até as 16 horas. Ônibus da Operação Paes estarão operando entre as estações Butantã e República. Consulte alternativas para chegar ao seu destino. Estimulado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transferência para linha 9 Esmeralda da CPTM. Access to CPTM line 9 Esmeralda. Transferência para linha 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 9 Esmeralda. Hello. Transferência para linha 9 Esmeralda. 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 Estação Pinheiros Acesso a linha 4 amarela do metrô Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Acesso Pinheiros Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tchau. 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 sexual é crime. Se for vítima, avise o empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Estação Perrine. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Estação Perrine. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. 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 Desembarque pelo lado esquerdo do trem.